Olá, fique com a nossa saúde a partir de agora aqui na TVAW. Estima-se que cerca de 40 mil pessoas tenham esclerose múltipla no Brasil. A maioria diagnosticada entre as idades de 20 e 40 anos, com maior incidência entre as mulheres. Vamos saber como a doença se manifesta, as formas de enfrentamento e como tratar. A partir de agora, fique com a gente. O nosso entrevistado é o Dr. Ricardo Pereira Gonçalves, neurologista e responsável pelo Ambulatório de Doenças Desmielinizantes do Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. Dr. Ricardo, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde. Olá, Rafaela. Olá, telespectadores do Nossa Saúde. É um prazer estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a esclerose múltipla. É isso aí. Queria começar perguntando, né? Que tipo de doença é a esclerose múltipla? Essa é uma questão que assusta muitas pessoas, né? Quando a gente fala em esclerose múltipla, a gente pensa uma doença de velho, primeiramente, né? Esclerose, bom, esclerosado, perda de memória, múltipla. Nossa, falência múltipla dos órgãos, alguma coisa terminal. E o que a gente sabe é que a esclerose múltipla é uma doença de jovem, é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? A doença autoimune é uma doença do próprio organismo atacando algumas partes específicas dele. No caso da esclerose múltipla, como tu bem falaste, é uma doença desmielinizante. Então, é uma doença que ataca a mielina. A mielina é a camada que protege o nervo. Então, células do nosso corpo, basicamente linfócitos, que nós temos conhecimentos hoje, atacam e causam uma inflamação do sistema nervoso central, principalmente na camada dos axônios, que são os nossos nervos. Então, para resumir o que é a esclerose múltipla, a esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa, que ataca o sistema nervoso central, desmielinizante, porque acaba retirando a mielina da camada do nosso nervo, e autoimune, por ser uma doença que o nosso próprio organismo, por algum motivo, acaba não reconhecendo como uma parte nossa boa e acaba agredindo ela como se fosse um vírus, uma bactéria. Bom, temos que destruir aquela parte. Então, basicamente, doença desmielinizante, neurodegenerativa e autoimune. E é uma doença que afeta muito jovens. Como eu falei no início, a gente pensa muito, a esclerose múltipla vai ser uma doença de velho, de idoso. Não, é uma doença de jovem. Normalmente, a faixa etária que acomete é entre os 20 e 40 anos de idade que a gente tem o início da doença. Mais precisamente, ali perto dos 20, 30 anos de idade. E é uma doença, eminentemente, como todas as doenças autoimunes, que afeta mulheres. Então, nós temos entre 3 a 4 mulheres para cada um homem com esclerose múltipla. Então, a gente pega mulher, jovem, que começa com algum sintoma neurológico em surto. Então, é um diagnóstico, muitas vezes, difícil de fazer, exatamente pela variabilidade de sintomas que a gente tem, pela variabilidade de apresentações iniciais da doença, e também pegar uma pessoa que é muito jovem. A gente, normalmente, antigamente, não se pensava muito. A gente tem dados que mostram que a esclerose múltipla demorava em torno de 5 a 7 anos para ter um diagnóstico depois do primeiro sintoma. Então, no início dos anos 2000, e que a gente, se for pensar, 2000 foi agora há pouco, né? Demorava-se 7 anos para o diagnóstico da doença. Então, é muito tempo para a gente deixar um paciente com uma doença sem tratamento. Hoje, nós já conseguimos diminuir isso para 7, 8 meses. É ainda muito tempo? É ainda muito tempo. Mas a gente melhorou muito na nossa forma diagnóstica de como identificar a esclerose múltipla para pensar posteriormente num tratamento. Doutor, o senhor falou que a doença atinge principalmente as mulheres. Por quê? Essa é uma questão muito boa e a gente ainda não tem uma resposta muito precisa para ela. Sabemos que a esclerose múltipla, como todas as doenças autoimunes, afetam mais mulheres. As mulheres são mais afetadas. Uma das possibilidades que se tem pensado é que talvez a questão hormonal é uma possibilidade que pode levar a isso. E falando especificamente da esclerose múltipla, como nós não temos uma causa bem definida e não sabemos muito bem o que leva a ela, nós temos hipóteses. Nós temos hipóteses como a questão do sol. Sol em países que têm uma exposição solar menor. Então, a gente pega os países da Europa, países do Norte América, então Canadá, Estados Unidos, têm uma prevalência muito maior por uma menor exposição solar. Países como o Brasil, extenso territorialmente, em que a gente pega o norte do nosso país, com uma exposição solar muito grande, e a gente pega o sul do nosso país, que tem uma exposição solar menor, nós conseguimos ver essa diferença muito bem. O sul do Brasil, ele tem uma prevalência, que é a taxa de casos de esclerose múltipla muito maior que o norte e nordeste do nosso país. A gente tem dados, por exemplo, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que seria a maior prevalência, que seria de 27 pessoas para cada 100 mil pessoas com esclerose múltipla. Isso é um dado muito elevado. A média nacional que nós temos é de 8,9 para cada 100 mil. Por quê? Porque no norte e nordeste tem menos casos. Então, o sul do Brasil, Florianópolis, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que são regiões que foram também colonizadas e teve uma imigração muito grande de italianos, alemães, de países do norte da Europa também, aumenta-se a taxa de pessoas aqui nos nossos estados com maior prevalência de esclerose múltipla. Então, são inúmeras possibilidades que nós temos de causas para esclerose múltipla. Nós estamos em busca da principal, daquela que pode levar a apresentar a doença para aí combatermos elas antes do diagnóstico, antes do paciente apresentar, e sim a gente poder trabalhar com os fatores de risco. A gente comenta muito sobre fatores de risco em relação a doenças cardiovasculares, em relação ao próprio AVC, evitar tabagismo, evitar gordura, cuidado com açúcar. O que a gente pode fazer na esclerose múltipla para prevenir? Bom, o que nós sabemos é ter uma boa exposição ao sol, então ter níveis de vitamina D em bons adequados. É importante também não fumar. O tabagismo pode abrir a possibilidade de uma doença, assim como a exposição a esse vírus, ao Epstein-Var vírus. Então, a questão do Epstein-Var é que muitas pessoas têm essa exposição na infância. Então, fica muito difícil a gente conseguir controlar, porque é um vírus que se pega muito mais facilmente. Mas tentar diminuir essa possibilidade em relação à exposição solar, aos níveis de vitamina D, à questão do tabagismo, e hoje a gente tem dados falando sobre também a obesidade, que tem um risco maior de desencadear a esclerose múltipla, são coisas que nós temos que nos preocupar para poder prevenir que a doença possa aparecer no futuro. Existe alguma predisposição genética? Tem casos, a gente já tem genes relacionados com a própria esclerose múltipla, mas não podemos dizer que seja uma doença genética, que seja uma doença que cause. Eu aqui falo em relação a mim, porque o meu pai tem esclerose múltipla, então eu já conheço a doença desde que eu tinha em torno de 7, 8 anos de idade, e até hoje, eu digo, eu nunca fiz um exame para ver se eu posso ter alguma lesão específica, depois a gente pode conversar o que são lesões específicas na ressonância magnética, que é o exame que a gente faz para a descoberta da esclerose múltipla, mas eu também nunca fiz para ver se eu tenho a possibilidade. Por quê? Porque a gente sabe que a causa genética é muito pequena, ela não é tão comum pai e filho, mãe e filho, então não é algo que nos preocupa, acaba sendo mais do ponto de vista que nós chamamos de esporádica, que acaba acontecendo por outros fatores relacionados. E como é que é feito, então, o diagnóstico? Eu costumo dizer que hoje nós estamos numa era muito boa para o diagnóstico da esclerose múltipla, nós avançamos muito em relação ao diagnóstico. Antigamente, e quando eu digo antigamente, é 20 anos, não mais do que isso, né, e a gente diz, nossa, antigamente fala tão pouco tempo, nós não tínhamos a possibilidade de uma ressonância magnética tão facilmente como nós temos hoje, que é o nosso principal exame. Então, quando que a gente pensa que o paciente tem esclerose múltipla? Tem que ter um sintoma clínico, um surto, né, essa palavra que assusta bastante, o que é um surto? O surto é um sintoma neurológico que o paciente apresenta. Mas que tipo de sintoma neurológico vai ser esse? Bom, ele pode apresentar uma alteração visual, que nós chamamos de neurite óptica. A neurite óptica é uma alteração que vem com piora da visão, um turvamento visual, parece que tem uma nuvem na frente da vista, a pessoa não consegue enxergar bem, pode ter também dor à movimentação do próprio olho. Então, quando olha para um lado ou olha para o outro, pode ter dor associada, pode ter alteração para algumas cores, principalmente o vermelho também. E esse sintoma tende a apresentar de forma insidiosa, devagarinho. Começa com uma pequena borrada, vai aumentando a partir dos dias. E isso pode durar em torno de dois, três meses e pode apresentar uma recuperação completa. Então, o nosso paciente com esclerose múltipla, ele pode ter o sintoma, passar por esse sintoma e melhorar. E isso dificulta o diagnóstico, porque muitas vezes a gente vai pensar o quê? Nossa, estava ansioso, estava estressado, estava preocupado, teve aquele sintoma e passou. Aí ele vai no oftalmologista, aí o oftalmologista olha o olho, diz, não, está tudo bem, não tem nada no teu olho. Aí até ele, ah, perto de um exame, até voltar com o exame o sintoma melhorou. E aí o sintoma melhorando, o paciente não procura mais. Por quê? Porque já está bem. Aí passa-se um, dois, três meses, o paciente tem um novo sintoma neurológico. Que sintoma neurológico pode ser? Uma dormência. Começa com uma dormência na mão, que sobe pelo braço, e fica aquela coisa dormente durante um, dois meses. O que a gente vai pensar? Ah, está ansioso, está nervoso, dormiu em cima do braço, não melhorou, não passou. E aí tem um novo sintoma neurológico. Pode ter perda de força. O paciente começa com uma dificuldade de movimentar a perna, uma dificuldade de movimentar o braço, e isso vai aumentando, durando aqueles um, dois, três meses, e passa. Então dá pra gente ver que antigamente era muito difícil fazer um diagnóstico, e muito tempo pra fazer um diagnóstico. Porque tu poderia procurar o ortopedista, o oftalmologista, podia procurar o reumatologista, vários outros colegas e outras especialidades, porque são sintomas muito similares. Esse momento, do ponto de vista cerebral, há uma inflamação na nossa mielina, então há uma desmelinização, só que o organismo, com o tempo, tira essa inflamação e volta a remilinizar. Então volta o nervo a ficar bom, e por isso que tem a melhora. Mas a doença está ali instalada. Hoje? Mas a doença está ali instalada. está instalada e está se apresentando e aumentando. Aumentando. Aumentando lesões, aumentando atividade, e por muito tempo sem saber. E aí, com o advento da ressonância magnética, isso nos ajudou muito. Porque na ressonância magnética, a gente tem sim alterações específicas que nós conseguimos ver no nosso cérebro. Lesõezinhas brancas, que é essas lesões que todo mundo conhece, que todo mundo vê na ressonância magnética. Olha só essas pintinhas brancas aqui. que são as alterações específicas. Que hoje, claro, nós temos critérios para isso. Então os critérios em relação para a esclerose múltipla melhoraram muito, se aperfeiçoaram, e nos ajudam a realizar um diagnóstico muito mais rápido. Doutor, a gente faz uma pausa agora bem rapidinha. Vamos para o intervalo, e logo a gente volta com mais informações. Vamos saber então como tratar a esclerose múltipla, como prevenir. Não saia daí! Estamos de volta com Nossa Saúde, e a gente continua aqui conversando com o doutor Ricardo Pereira Gonçalves, neurologista, falando sobre esclerose múltipla. Doutor, no primeiro bloco, o senhor terminou ali falando sobre os principais sintomas dessa doença. Gostaria que o senhor reforçasse a importância de se ter um diagnóstico precoce. Isso, Rafael. Isso é muito importante a gente deixar para os pacientes, para as pessoas em casa, para quem não conhece ou está conhecendo agora a doença. Quanto mais precoce nós identificarmos os sintomas e procurarmos um neurologista, que é o médico que trata a esclerose múltipla, mais rapidamente o diagnóstico acontece e principalmente mais rapidamente a gente inicia um tratamento. É uma doença que precisa muito de um tratamento precoce, com alta eficácia, para evitar progressão. Que nem eu falei no início do programa, é uma doença neurodegenerativa. É uma doença que ela vai piorando ao longo do tempo. A gente consegue diminuir a atividade da doença e deixar o paciente livre de atividade por muito tempo e com uma vida muito normal. A questão é que a gente não pode perder tempo nesse início. Quanto mais precoce nós iniciamos o tratamento, melhora lá no futuro. Eu costumo dizer para os meus pacientes que eu não posso pensar no meu paciente para os próximos seis meses. eu tenho que pensar nele para os próximos vinte, trinta, quarenta anos. Porque se um paciente chega com vinte e três anos para mim, eu não posso pensar como vai ser ele com vinte e quatro. Eu tenho que pensar como ele vai estar com sessenta e quatro. Com setenta e quatro. Então a gente tem que iniciar esse tratamento mais precocemente. E já aproveitando, falando de tratamento, todo mundo... Todo mundo não. Eu digo, mas quem conhece e trabalha com esclerose múltipla sabe que os tratamentos são caríssimos. Normalmente tem algum amigo, alguém que fala... Nossa, ninguém paga. Por quê? Porque os tratamentos variam na casa de cinco, dez mil reais mensais. Então a gente tem tratamentos que variam entre cinco, dez mil reais mensais como tratamentos que vão chegar a trezentos, quatrocentos mil reais por ano. Então são tratamentos caros e que a gente precisa oferecer para o nosso paciente. E quando a gente fala de tratamento, hoje no Brasil a gente tem uma política que é o PCDT, que é um protocolo de diretrizes para o tratamento de esclerose múltipla, muito bom. vem sendo aprimorado a cada ano porque a cada ano vem chegando medias novas na esclerose múltipla no tratamento. A gente costuma dizer que dentro da neurologia o tratamento para a esclerose múltipla foi o que mais se desenvolveu nos últimos anos comparado com outras doenças. Então isso é um benefício muito grande que nós podemos passar para o nosso paciente. Então nós temos tratamentos que reduzem muito a atividade da doença, deixam o nosso paciente livre de novas lesões, livre de novos surtos e que conseguem trazer uma vida normal. Quando o paciente chega para mim até para fazer o diagnóstico, nas primeiras consultas, eu costumo dizer para eles que as fases do luto fazem parte. A gente quando recebe uma notícia ruim não é muito bom, a gente fica triste, a gente pensa por que isso aconteceu comigo, o que eu fiz para ter isso. E a gente sabe que não é por isso, a gente acaba acontecendo. Tem muitas vezes que tem fatores de risco que a gente pode tentar diminuir, mas tem a questão esporádica que acaba acontecendo. E aí o paciente fica muito triste, acha que a vida acabou, pega uma pessoa com 20, 23, 24 anos de idade no auge da sua juventude e no auge de pensar o que pode fazer na vida e acha que a vida acabou. E eu sempre digo assim, daqui seis meses, um ano, a gente vai estar conversando diferente. Por quê? O tratamento melhorou muito. Há 20 anos, a conversa era um pouco diferente. Então quando a pessoa vai lá para o Google e escreve lá esclerose múltipla, ela vai ver uma realidade diferente da realidade que hoje nós conseguimos oferecer para esse paciente. Então quando chega o paciente um ano depois na consulta, eu costumo dizer, viu? A gente conversou daquela vez, hoje a gente está tratando, a gente está melhor, é vida que continua. As pessoas costumam dizer que elas mudam a percepção de vida, de qualidade de vida, de buscar coisas diferentes. Então a gente não precisa de uma doença para isso, eu acho que a gente tem que buscar isso todos os dias. Mas a gente sabe que quando chega uma doença, acaba tendo alguma coisa modificando na vida a gente começa a repensar algumas coisas. Então hoje com o que a gente consegue oferecer para o nosso paciente com esclerose múltipla, é muito bom. Então a gente consegue trazer ele para uma vida normal, a gente consegue trazer ele, claro, tratando a doença, fazendo as consultas de acompanhamento, fazendo os exames de acompanhamento e dando todo esse suporte que hoje tanto o SUS oferece para os nossos pacientes como os convênios oferecem para os nossos pacientes também. Então hoje, nós temos uma gama de tratamentos que consegue trazer essa qualidade para ele, pensar num futuro, pensar em continuar com seus sonhos, com as suas atividades, não parar como achava-se que tinha que parar. E aqui eu faço sempre uma questão importante porque a gente fala muito em mulher, mulher com diagnóstico de esclerose múltipla e isso assusta muito porque a mulher quer ter filho, a mulher quer desenvolver uma família muitas vezes, não que o homem não queira, mas o homem muitas vezes é uma parte disso só. Então a gente sabe muito a questão da gestação relacionada à mulher e se a gente vai para o Google e coloca, antigamente falava-se que era proibido a mulher gestar e hoje é muito diferente. A gente sabe que gestar, a gente precisa sim estar junto com o obstetra, junto com o ginecologista, junto com o pediatra e o neurologista e que tenha uma gestação com uma boa qualidade, podendo ter filhos, sem problemas nenhum, sempre pensando em relação aos medicamentos que estão sendo utilizados, porque tem medicamentos que podem, outros que não podem gestar. Então toda essa parte de planejamento familiar, o neurologista acaba participando junto também para trazer uma qualidade de vida e uma vida normal para todos os nossos pacientes. Nossa, doutor, que alívio, é reconfortante saber de todos esses avanços que oportunizam as pessoas com esclerose múltipla de ter uma vida com qualidade. O senhor falou em tratamento e eu fiquei curiosa, rapidamente, esses tratamentos eles passam por quê? Por medicações, por terapias, por reabilitação, como é que é exatamente? Tudo isso, o tratamento de esclerose múltipla é um tratamento que tem outro remédio, que o remédio pode ser injeção, pode ser comprimido, pode ser na veia, pode ser usado todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês, a cada seis meses, uma vez por ano, enfim, temos uma gama de tratamentos, de medicamentos hoje disponíveis específicos para cada caso. Nós falamos que o tratamento de esclerose múltipla é individualizado, cada paciente é um, cada doença naquele paciente vai ser de uma forma e eu tenho que tratar esse paciente. Então, eu não tenho que ficar, não tem formulazinha de bolo, como, ah, é uma pneumonia, vamos dar o mesmo antibiótico que vai resolver. Não, é uma doença que precisa ser pensada, por isso a importância desses pacientes estarem em centros de referência, centros de, de locais em que tem especialistas pensando e tratando a doença. Só que o tratamento não é só isso, a gente precisa também não farmacológico, que é o tratamento com fisioterapia, que é o tratamento com fonoaudiologia, então todos esses tratamentos são essenciais para a qualidade de vida do nosso paciente. Doutor, e também é importante para a recuperação, para o tratamento desses pacientes, certamente uma rede de apoios, né? E a nossa equipe foi conhecer uma dessas redes aí que é formada por um grupo de pessoas portadoras de esclerose múltipla, elas formaram uma associação aqui em Santa Catarina e nesse local, então, as pessoas podem obter informações, orientações, podem trocar experiências e passar pela doença de uma forma mais tranquila. Vamos dar uma olhada? Fundada em 2004, a Florem é uma instituição sem fins lucrativos que tem o objetivo de orientar, apoiar e acolher o paciente com esclerose múltipla e seus familiares. A associação também luta por direitos e tem forte atuação na divulgação sobre a doença. Nosso principal foco agora está na conscientização, né? Porque é muito importante, é doenças raras, a gente tem um viés de doenças raras ainda muito para doenças genéticas, né? Está certo que boa parte são genéticas, mas tem as outras que não são as genéticas, que são as nossas, né? As desnismilizantes, as de bainha, de mielina. Então, nós precisamos, né? Conscientizar e desmitificar isso, que doenças raras, é só de genética, não é? Que esclerose é de velho, faz aquela ligação também com o demente, com alguma coisa assim, né? Um mito que a gente tem que quebrar, que não é isso. Então, a gente, a primeira coisa que a gente sempre quer é estar falando da patologia. A Floren tem sede em Florianópolis e dispõe de atendimento com assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, além de outros parceiros. O desejo por aqui é contribuir para que a pessoa com esclerose múltipla, apesar dos sintomas da doença, possa ter mais qualidade de vida. A assistente social faz a triagem, a primeira triagem para saber, né? A necessidade e as necessidades são as mais variadas, desde medicação, aposentadoria, uns querem se aposentar, outros porque não querem se aposentar, ó, minha empresa quer me aposentar, mas eu não quero parar porque vai ser pior para mim, aí ele quer saber como faz, né? Então, tudo é uma conversa. Entra com a psicóloga também, vê se não é alguma coisa, uma aceitação, né? Porque é um luto, né? Da saúde perfeita, entre aspas, que ninguém tem, mas que leva um processo, né? E cada um reage de uma forma. Então, a gente tenta aqui nas conversas, nas redes de conversas, nos grupos também de terapia, né? De estar falando bastante sobre isso. Atualmente, a Aflorem conta com cerca de 300 associados voluntários. Juntos, eles formam uma grande rede de apoio e acolhimento ao paciente com esclerose múltipla e seus familiares. Estamos aqui com todo carinho. Nosso trabalho é feito assim, com muito cuidado, muito zelo com cada paciente que chega e estamos aqui para dividir as nossas experiências, porque não é fácil. O chão de todo mundo se abre, o meu também já abriu quando eu estive diagnosticada, mas a gente vê que é juntos que a gente tem essa força e poder vencer isso. Doutora, a gente acabou de ver então uma reportagem mostrando essa associação, que é uma rede de apoio para as pessoas que têm a esclerose múltipla. Esse tipo de rede ela é fundamental? Fala um pouquinho sobre a importância de ter essas pessoas dando apoio para os portadores de esclerose múltipla. É muito importante porque a gente tem uma doença que muitas vezes é desconhecida. Então, que nem eu disse, vai para a internet, joga lá, a pessoa se assusta. Então, eu sempre oriento procurar grupos que já conheçam e falem da doença. Então, a gente tem diversas associações no país. Aqui em Florianópolis nós temos também associações que conhecem a doença, que trabalham com ela e estão dispostas a passar esse conhecimento. Então, paciente recém-diagnosticado, eu sempre sugiro procurar apoio, tanto na família. Então, normalmente eu converso com a família, explico também o que é a doença para tentar entender e deixo sempre aberto para qualquer tipo de pergunta, porque a gente precisa conhecer a nossa doença. Não adianta eu estar sentado lá na frente do médico e o médico me dizer que eu tenho a doença X e eu aceitar. Eu tenho que perguntar o que é, o que causa, que sintomas que eu posso ter, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu costumo dizer assim que é importante perguntar qualquer coisa. Chega uma paciente que pergunta se ela pode pintar os cabelos, que para ela é algo importante. Talvez naquele momento seja a pergunta mais importante para ela, então ela tem que tirar essa dúvida. E só para deixar aqui, não tem problema em pintar os cabelos com esclerose múltipla, mas eu digo, são perguntas muitas vezes que a pessoa vai achar que é simples e tem medo, tem vergonha de perguntar, mas ela precisa saber para tratar melhor a sua doença. Então ter essa rede de apoios em que essas questões podem muitas vezes vir, perguntas, angústias, o que o que você vai passar, o que pode me ajudar a entender um pouco melhor sobre a doença é muito importante. Assim como em relação à própria família, a família apoiar. e aí eu sempre trago a questão minha, então eu tinha em torno de 7, 8 anos quando meu pai foi diagnosticado e ele demorou 14 anos para receber o diagnóstico, a gente estava falando lá da década de 80 para 90, então demorou muito tempo para isso acontecer. Então todas essas fases, acompanhar, a família está presente, está dando suporte, está dando um apoio, é muito importante para o nosso paciente. Lembrando que é um paciente em uma fase jovem, adulto jovem, então que acha que a vida vai acabar por ali, né? E aí muitas vezes o que me perguntam quando eu falo a história do meu pai é como é que ele está hoje, né? É, queremos saber como é que ele está hoje. E aí eu digo assim, é... Como é que é o nome dele? Hoje ele está com 67... O nome dele é Sérgio. Sérgio, como é que está o seu Sérgio? Conta. E ele tem 67 anos hoje, né? Ele tem uma dificuldade e acaba usando uma bengala para caminhar porque teve uma doença mais agressiva no passado e os tratamentos não eram muito bons mas ele seguiu a vida dele e se aposentou por idade era professor de educação física era árbitro de futebol, né? E hoje aqui eu não estou infelizmente presente com vocês aqui fisicamente no estúdio, né? Estou por vídeo porque a gente está em Colômbia, Cartagena que ele veio visitar aqui o país. Então, tudo isso é para mostrar que tem qualidade de vida e pode ter uma vida muito boa com a esclerose múltipla também. A esclerose múltipla não é um carimbo na testa dizendo eu sou portador eu tenho esclerose múltipla e a minha vida acabou. Não. Ela é uma parte assim como tem pessoas que têm diabetes como tem hipertensão arterial que fazem tratamento. É uma doença crônica que precisa de tratamento mas que pode ter uma qualidade de vida sempre tratando de forma correta rápida e eficaz. Muito bem. Que bom saber disso que bom saber que o seu pai está bem está aí viajando aproveitando a vida e que sim isso é possível você diria que na maioria dos casos? Nós temos que a doença pode ser mais agressiva em alguns pacientes então isso pode acontecer tem uma taxa em torno de 15% 20% dos pacientes podem se apresentar com uma doença um pouco mais agressiva mas com os tratamentos hoje a gente está diminuindo muito isso. Antigamente a doença ela evoluía para a necessidade de uma cadeira de rodas em 15 anos em 50% dos pacientes hoje em 15 anos menos de 5% dos pacientes necessita de cadeira de rodas exatamente pela alta eficácia dos nossos tratamentos e é isso que a gente quer a longo prazo por isso que eu falo a gente tem que pensar no tratamento do nosso paciente pelos próximos 20, 40, 50 anos para deixar ele bem e livre de atividade da doença livre de sequelas e livre de incapacidades futuras. O senhor trata de pessoas portadoras de esclerose múltipla trabalha o seu dia a dia e o que que você observa quais são os maiores desafios tanto físicos quanto principalmente psicológicos? Hoje os físicos ficam muito em relação pela questão das incapacidades que as sequelas podem dar para esse paciente pela perda de força pela dormência por isso a fisioterapia por isso a fonoaudiologia são muito importantes nesse aspecto e do ponto de vista psicológico do acompanhamento psicológico muitas vezes é o medo que o paciente tem pelo diagnóstico da esclerose múltipla assustador naquele momento num paciente jovem e que a gente precisa dar esse suporte para ele se desenvolver e entender porque o acompanhamento psicológico é importante para todo mundo quem tem problema e quem acha que não tem problema então a gente precisa se conhecer mais se entender melhor para ter um futuro melhor e um conhecimento melhor entre a gente então isso na esclerose múltipla também é muito importante porque o que a gente quer é qualidade de vida o tratamento não é chegar no consultório médico e receber a receita do remédio a cada 2, 3, 6 meses e sim saber como esse paciente está e saber como isso vai se desenvolver ao longo do tempo que maravilha doutor o nosso tempo ele está encerrando então eu gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais para os nossos telespectadores então Rafaela e os amigos aqui do programa eu acho que é muito importante mesmo o conhecimento sobre a doença então o que a gente fez aqui é muito importante falar sobre sintomas entender um pouquinho o que é e o mais importante procurar atendimento médico teve algo diferente no seu corpo não deixa passar procure sentiu algo diferente procure atendimento médico quanto mais precoce a gente diagnosticar esclerose múltipla ou qualquer outra doença é muito melhor em relação a tratamento pode não ser esclerose múltipla pode ser outra coisa mas a gente vai descobrir vai diagnosticar e mais precocemente tratar e trazer qualidade de vida para os nossos pacientes muito bem boas dicas bons alertas agradeço imensamente o senhor atender a nossa equipe aí direto da Colômbia um bom passeio para você para o seu pai Sérgio um abraço bom saber que ele está bem isso dá esperança para todas as pessoas que de repente possivelmente tenham um diagnóstico de esclerose um grande abraço doutor obrigado pelo convite um abraço e fico sempre à disposição do que precisar a gente está aqui para conversar discutir e mostrar para os nossos telespectadores um abraço grande obrigada e assim então vamos encerrando o nosso saúde de hoje a você muito obrigada pela sua companhia a gente te espera num próximo programa com muito mais informações sobre saúde para você até a próxima com muito mais